Fala galera, até que enfim estamos chegando a reta final das eleições, é nesse domingo, a eleição do segundo turno. Tantos governadores como o nosso presidente conheceremos um domingo à noite. E aí o Brasil, obviamente, na próxima semana volta ao normal, as pessoas voltam a tratar de outros assuntos, principalmente negócios. Estou sentindo muita falta dos meus grupos de negócios, viraram grupos de política. Está complicado, espero que o Brasil retorne, que ele dê aquela estilingada, que nós tenhamos aí um presidente tão sonhado e tão esperado. Alguém que queira o bem do Brasil de verdade, que não venha para roubar, e sim para fazer o nosso país voltar a crescer. E qual é o saldo dessas eleições? O que é importante observar, o brasileiro optou pelo novo, houve uma grande renovação. Muitos caciques velhos perderam suas cadeiras para esses novos candidatos à política, que irão mudar ou não, ou até decepcionar esse eleitorado. Mas é o mais legal, por exemplo, o Luiz Miranda estava em Miami quando se candidatou. E o interessante de se observar é que as pessoas fizeram análise dos seus candidatos. Elas pesquisaram, porque denúncias, ataques, tudo aconteceu. Só que os caras do novo, a nova política, não tinham grana para poder investir. Então eles não tinham como se defender. E o público teve como fazer essa análise, porque a internet permite isso. A internet permite que as pessoas façam esse estudo. Se realmente o novo é novo mesmo, se realmente a pessoa merecia o voto delas. E aí a coisa foi acontecendo. E é tão interessante que mesmo alguns novos, que ainda não são novos, foram negados. As pessoas identificaram, opa, esse não é novo. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um caso emblemático. Um cara que se candidatou do nada, ex-juiz, apareceu, e todo mundo botou ele para o segundo turno. O cara já ganhou, já ganhou, já ganhou. E aí começou a aparecer as bombas. Inclusive, amizades onde o cara diz, bate no peito, esse aqui é meu irmão, meu amigo, parceiro. O cara é advogado do tráfico, de botar traficante dentro do porta-mala, dar fuga para bandido, foi preso. Então assim, as pessoas ao redor desse juiz, o juiz da palestra ensinando outros juízes como tirar dinheiro do governo, arrancar mais 4 mil dentro da lei, usando um esqueminha, uma manhinha. E aí as pessoas começam a perceber, isso não é novo, isso é sacanagem. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, estão entre a cruz e a espada. Mas entre as cruz e a espada eu ainda fico com alguém que não seja tão maquiavélico. Porque imagina o cara conhecendo as leis e com poder na mão. Bom, no Brasil inteiro a gente sabe disso, mas não queremos mais que retorne o vermelho, nossa bandeira verde e amarela. Fica aí esse saldo espetacular para o Brasil, dessa renovação linda. Parabéns brasileiros, parabéns povo do Brasil. Nós vamos renovar e podem contar comigo, a luta continua. Só começamos um trabalho que durará 4 anos. Estamos juntos e juntos só das fortes. Valeu galera!